Meu véu e sua blusa Salve, gordinhas e gordinhas da família Senhora, tudo bom com vocês? Começando mais um C.A. Responde, por que gordinha? Porque eles bateram a meta dos 500 likes, ei! Então, antes de mais nada, a meta desse vídeo é quantos likes, gordinha? 550 Então, capricha, porque se bater a meta novamente, faremos outro E pra sair outro, você nos comentários com a hashtag C.A. Responde Você deixa isso perguntinha Porque só assim, poderá sair outro vídeo, ok? E veja se já não respondemos em outros vídeos a perguntinha que você quer fazer E se você é novo e tá vendo só esse vídeo do C.A. Responde E vocês só fazem isso? Não, nós moramos aonde, gordinha? Em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos E nós fazemos os vlogs diários, ou quase diários, ou todos os dias Depende, às 7 horas De Brasília Yes Marcelo Aparatos Senhora C.A. Não pode aparecer sem um pano na cabeça? Com certeza, Marcelo, eu vou te ajudar Não só um, mas Um Dois Mas eu quero usar meus panos na cabeça Três Quatro Eu gosto de usar pano Cinco Olha só, eu não tirei um só Eu tirei cinco Manual diário Abbie, você que sempre morou aí nos Estados Unidos Sabe se o currículo brasileiro de pessoas formadas em faculdades Valem para conseguir um emprego aí nos Estados Unidos? Por exemplo, currículo de jornalismo, odontologia, etc. Abraços Eu não posso responder um simples sim ou não Depende das suas credenciais Você vai ter que passar por uma agência de avaliação de credenciais E essa agência vai decidir se você precisa estourar mais aqui Se você já pode usar o que você já tem Se você vai ter que estourar tudo de novo Vai depender muito da área Vai depender de você Gator Underline Arma Underline X O que vocês fariam se chegasse a um milhão de inscritos? Cara, com certeza eu ia ficar muito feliz Ia ficar muito emocionado com isso Porque é um sonho Primeiramente chegar em cem mil E se um dia chegasse a um milhão, cara, eu ia ficar muito feliz Mas eu com certeza iria fazer algo que, tipo, eu tivesse muito medo Por exemplo, pular de paraquedas Porque eu sou baita cagão Eu tenho muito medo de altura De montanha russa, essas coisas loucas de altura Não é pra mim Provavelmente seria isso A primeira coisa que eu faria é sentar e chorar Chorar lágrimas de alegria Quando eu fico feliz eu sempre choro A segunda coisa que eu gostaria de fazer É fazer uma festa enorme para todos os inscritos Tipo, convidar todo mundo Quem puder ir, pode ir Eu gostaria de fazer uma festa enorme É difícil arranjar um lugar para um milhão de pessoas Mas, né? O máximo que pudesse ir A gente ia ficar bem feliz se pudesse fazer isso também Gabriel Ferreira A Abby sempre usou ovel desde criança Não, eu comecei a usar ovel quando eu tinha 15 anos Mas eu sempre tive vontade de usar ovel Eu gostava de colocar algum pano na cabeça Um chapéu, alguma coisa do tipo Porque eu sempre gostei de ter algo na cabeça A gente queria até mostrar fotos antigas da Abby Mas não tem como, galera Porque mostra o cabelo E ela tem umas fotos muito Mas, assim, tipo, muito engraçadas, galera Muitas Por quê? As roupas que você usava, baby Você não gosta Minha foto Gustavo Villa Qual a religião dela? Então, cara, no sábado a gente fez um vídeo Explicando 100% isso Essa fotinha aqui Tá aparecendo em algum lugar pra você E eu vou deixar o link também aí na descrição Pra quem não assistiu ainda Pra entender qual a religião da Abby E tudo, tudo, tudo explicadinho pra vocês Tá aí o link na descrição Demorou? Né? Yeah! 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 Carolina Pérez Olá, Abby e Dan Tenho uma dúvida Antes de vocês serem casados A mãe da Abby já trabalhava fora? Sim, sim Nessa época A Abby ficava em casa sozinha Beijos Amo vocês! Então Eu geralmente ficava sozinha em casa sim E não tava dando muito certo Eu tive crises quase todos os dias Eu entrava em pânico Eu não comia Eu comia às vezes só um pouquinho Realmente eu não tava bem Nem um pouco Eu tentava estudar e não tava dando certo E aí eu comecei a melhorar um pouquinho E fui pra Portugal E depois aconteceu várias coisas maravilhosas Na minha vida E vocês já sabem agora também, né? Por conta do vídeo que a gente fez E às vezes a mãe da Abby tinha que sair do trabalho, né? Às vezes era quatro ou cinco vezes pelo que ela me falava Pra vir te ajudar, né? É, não... Não era bom Aquela época não era uma época fácil pra mim Wesley Como está o seu nível de inglês, Dan? O que você acha de aprender a língua aí? Cara, eu não sei dizer como está o meu nível de inglês Eu vou deixar pra Abby responder isso aí O que você acha do meu nível de inglês? Depende do dia Às vezes você não fala tão bem Às vezes você fica atrapalhado com a gramática Outras vezes você fala muito bem Eu acho que a sua maior dificuldade É de entender quando os outros falam com você Eu acho Eu acho que a Abby também vai concordar Que desde que eu cheguei nos Estados Unidos O meu nível de inglês melhorou muito Porque quando eu cheguei A minha sogra falou Você gosta de comer cocô? E eu falei sim Ele falava yes pra tudo Tipo, ele não queria ser rude Então ele decidiu que a coisa mais educada Era falar yes Que assim, pra tudo E ele ficava falando yes, yes, yes Hoje eu não estou podendo estudar 100%, galera Porque todo mundo já sabe a situação da Abby, enfim Mas eu acho que é muito melhor você vir para os Estados Unidos Fazer um intercâmbio e estudar inglês aqui Do que em escolas no Brasil Porque eu tive estudos em escolas no Brasil E nada do que eu aprendi Tipo, básico Muito básico Que eu aprendi Eu usei aqui O resto é mais no seu dia a dia Você tem que treinar a língua Para aprender 100% Se caso você não está aqui nos Estados Unidos Uma dica que eu dou é Ver filmes, séries Escutar músicas Tudo sem legenda E sem tradução Rafael Santos Dan, com esse mundo tão globalizado e tecnológico Você não conseguiria um trabalho part-time, home office? As edições do canal estão boas Será que não consegue textilizar a edição de outros canais ou algo do tipo? Por que eu não vou me arriscar a isso? Porque imagina Eu me arrisco com empresas Me dou a palavra Que eu vou E aí eu tenho que ficar uma semana Cinco, quatro dias com a aba em casa E não posso fazer o que eu faço Aí eu vou queimar meu nome Entendeu? Não é legal Aqui nos Estados Unidos Se você queimar seu nome, cara Para você arranjar outro emprego um dia É bem complicado, não é? Realmente Eu não acho uma boa ideia Ele arriscar Porque com certeza Nessa fase da minha vida Da nossa vida Ele vai se queimar Se ele fizer isso A parte das edições do canal estão boas Mas eu não sei se as minhas edições Seriam para uma profissional Assim de Alguma pessoa querer Ou querer que eu edite para ela Mas mesmo assim Imagina chegar e fechar com alguém Olha, eu vou editar seus vídeos E aí eu não posso Entregar o trabalho para a pessoa Eu ia queimar o meu nome também Com essa empresa Ou com um canal grande Ou alguma coisa Que eu quero fazer esse trabalho Entende? Mundo da zoeira Vocês poderiam me ajudar Com dicas de como ir morar nos Estados Unidos? Como vistos pretendo ir Daqui a três anos para trabalhar E viver aí? Estou vendo o modo legal de ir Eu recomendo que você pegue Um visto de estudante E estude em alguma universidade aqui Porque isso vai te dar a oportunidade De conhecer mais A cultura daqui O povo daqui A língua daqui E aí você vai ver Se você realmente quer morar aqui Depois Se você ainda quiser morar aqui Você pode tentar Arranjar um emprego Através dos seus estudos Que você fez na faculdade E você já vai ter um bom começo Para ter uma vida muito boa Aqui nos Estados Unidos Ou até mesmo uma bagagem Se você quiser voltar para o Brasil Com um bom estudo E tudo mais Mas ele precisa vir com uma renda É bom vir para cá Com dinheiro no bolso Guardado Porque você vai precisar De dinheiro para Arranjar um apartamento Um carro E essas coisas Nina Paiva Dan, você já pensou Sobre a cirurgia bariátrica Tem falecilidade aí Nos Estados Unidos Pelo governo Os Estados Unidos Tem preconceito Com quem faz a cirurgia Se eu faria Não se esqueça Que a obesidade mórbida Também é uma doença Cuide de si Com reeducação Dieta E uma bari mesmo Até porque Cuidar do seu amor Aabe Vai precisar Que você esteja bem Certo? Espero que você responda Sobre como é Nos Estados Unidos Em relação a bariátrica Pelo menos Ao ver de vocês Pois eu também tenho Obesidade mórbida E tenho essas dúvidas Para caso Vá morar aí Em poucos anos Abraços 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 E parabéns Pelo tamanho Da sua pergunta Se eu já pensei Sobre cirurgia Já tem facilidade Pelo governo? Os planos de saúde Só ajudam com isso Se seu médico Dizer que é Absolutamente Necessário Para salvar A sua vida Se você quer fazer isso Porque você acha Mais fácil De emagrecer Desse jeito Você vai ter que pagar Tudo Do seu bolso Tem preconceito Quem faz A cirurgia Nos Estados Unidos? Depende da pessoa Eu nunca soube De casos Desde que eu estou aqui Então Você conhece algum? Não é muito comum Porque como eu disse É difícil Arranjar Um jeito De pagar Essa cirurgia E essa cirurgia É extremamente cara Se eu faria Cara Eu acho que eu não sei Porque eu sou muito cagão Para cirurgias também Eu tenho muito medo Da faca Sabe O cara vai lá fazer Mexendo no meu corpo Não sei o que pode acontecer Eu tenho muito medo Já tive Familiares que morreram Na hora de uma cirurgia E eu tenho muito medo disso Eu estou ainda optando Pela parte de Reeducação alimentar Tá difícil? Tá Mas eu ainda vou conseguir Eu tenho certeza disso Porque eu tenho Como você disse A gordinha aqui do meu lado Então Eu tenho que sim Cuidar da minha saúde E ela também E a gente está batalhando juntos Bom, essas foram as perguntinhas Galera Não se esqueça Deixem mais perguntinhas Aí embaixo Com a hashtag Se a responde Para o próximo Que quando bater a meta De quantos likes Gordinha? 550 Estaremos fazendo outro E vá nos outros vídeos Ver se a sua pergunta Já não foi respondida também Demorou? Se inscreva também No botãozinho vermelho aí embaixo E ative o sininho Galera Para você estar recebendo os vídeos Tá bom? Redes sociais estão aí Lives frequentemente de aonde? Meu Facebook E o link do Patreon Se você quiser ajudar o canal Também está aí na descrição Demorou? E Gordinha Qual que é a hashtag Para nossos amiguinhos Colocar aí nos comentários Para a gente saber Que eles assistiram o vídeo Até aqui Hashtag Pano na cabeça Eu tinha quase certeza Que ela ia colocar essa hashtag Eu tinha quase certeza Então Não se esqueça É um vídeo quase todos os dias Ou todos os dias Às 7 horas Horário de Brasília Demorou galera Até a próxima Tamo junto Misturado E Tchau Tchau